O casal José e Neuza Maria, os dois aposentados, acompanha pela televisão, à medida do possível, as competições disputadas em Paris. Futebol feminino, vôlei masculino feminino, alguma coisa que a gente assistiu da ginástica, né? Solo, barra. Eu gosto da ginástica, né? Mas, futebol feminino e o vôlei feminino. Embora torçam para as meninas do futebol, Dona Neuza e seu José Vilmar constatam que a equipe feminina não está bem. O feminino, a consistência da defesa foi bem complicada. Estava ganhando o jogo, né? Perdeu na prorrogação, que é quase que inadmissível para o brasileiro. Apresentaram um futebol muito fraco perante a Nigéria já e perante o Japão. Então, espero que melhore agora, né? Na próxima partida contra a Espanha, né? O representante comercial Elton de Oliveira sente a falta do futebol masculino. Como todo brasileiro, né? A gente gosta de um bom futebol, pelo menos, né? E eu gosto de acompanhar e a gente tem que torcer pelo nosso Brasil. Mas o que eu acho que todo mundo sente falta é do nosso futebol mesmo, né? Masculino. Masculino, que não deu nem as caras, né? Diz que nosso esporte tem que se atualizar mais. Desde treinador, essas coisas, tem que mudar, né? Não dá para deixar aquele pessoal que estava lá, desde as antigas, conseguiram. Mas a coisa mudou, tem que inovar, né? Tem que correr atrás e buscar um novo resultado para poder chegar aí nas cabeças. O Brasil tem agora nas Olimpíadas de Paris a quarta maior delegação com 274 atletas que estão disputando 39 modalidades. A maior delegação foi no Rio de Janeiro, em 2016, com 465 atletas. Em Tóquia, em 2020, foi a segunda maior delegação com 301 atletas. E em Pequim, em 2008, a terceira maior delegação com 277 atletas. Independente do tamanho da delegação, o importante é que a Olimpíada cria um clima especial. E assim como na Copa do Mundo, as empresas usam o evento para a divulgação, também para a publicidade. Este supermercado apostou no símbolo que identifica a capital francesa. A Torre Eiffel foi reproduzida na área de frutas e verduras. Luiz Fernando Zabós, que é o gerente do supermercado e lembra da tradição da empresa patobranquense em apostar nas decorações temáticas em datas ou eventos especiais. Faz anos que a gente faz uns trabalhos diferenciados nessa parte do supermercado. Acho que a gente é o único no Brasil que faz esse tipo de trabalho. Daí a gente, cada data comemorativa, a gente bola com a nossa equipe uma ação para fazer. E como deu bem certinho de nós fazer a Olimpíada, a gente tinha em mente fazer a Torre Eiffel. E graças a Deus deu certo do jeito que a gente planejou e conseguiu fazer. O empresário Elcio Roques Garaboto viu e gostou da decoração. Ele se diz fã do esporte, especialmente das Olimpíadas. O brasileiro gosta de esporte. Uma das situações só que a gente gosta muito mais no Brasil, que é o futebol, que é o nosso país, é o país do futebol. Uma pena que o masculino não consiga classificar. Mas a gente vai torcendo para o futebol feminino, vai torcendo para a ginástica, que é muito legal. Todos os esportes são 15 dias, ou acho que quase 20 dias, de muito esporte. Eu, particularmente, gosto muito do esporte. Então, o tempinho que eu consigo, eu gosto de assistir, acompanhar as Olimpíadas. É sempre um momento muito bom. Ele tem boas expectativas para a comitiva brasileira em Paris. É sempre por essa nossa torcida, para que o Brasil consiga sempre alcançar maiores degraus, conseguir resultados melhores cada vez mais. E para o gerente do supermercado, a medalha para a iniciativa é a imagem dessa torre chegar em Paris. Está super falado essa torre. Acredito eu que vai chegar até em Paris, essa torre lá.